Olá, meus irmãos, parabéns! Olá, meus irmãos brasileiros! Hoje, nós estamos aqui em um dia especial, recebendo nossos amigos brasileiros, a Larissa e o Leandro. Nós fizemos a visita na casa deles, agora temos que retribuir a visita. A gente já me convidou a vir aqui em casa, comer o quê? Uma típica feijoada carioca. Bem, não é uma feijoada, seria frijoada. Não é uma frijoada originária do Rio de Janeiro, porque é o que chega mais perto, mais perto de uma ferroada, feijoada, de uma frijorada brasileira, uma frijorada carioca, falamos assim. Aqui tem um arroz, aqui tem os frisões que são sem a carne, aqui temos uma coisa que é como ouro para nós outros brasileiros, aqui em Panamá, que é a farinha de mandioca, a farinha de... de Jumilvidei, como que se fala aqui em Panamá, como que se fala mandioca, Jumilvidei agora. Então, eu vou ir lá e vocês vão mirar nos invitados. Vamos. Abre, abre, abre. Vamos ver os invitados que estão aqui. Oi, oi, estamos comendo fora, estamos comendo fora, está aqui o anfitrião da casa, a Larissa, a Larissa, Leandro, Leandro Moraes, Leandro Ramos. Uau, Alejandro. Mira, lo pratito da... da nossa matriarca, da nossa anfitriã. Larissa já acabou com o dela quase tudo, uma coquinha. Está muito bom. Está perfeito. Delícia. Perfeito. É como de obrei. Faltou acabar e eu repeti. Como eu falei, né? Não é também aquela feijoada carioca, porque está faltando muita coisa ainda aí, mas dá para fazer uma brincadeirinhazinha. Não é, meu amor? Está muito salgada? Está muito salgada, não? Para mim está puxadinho no sal. Para mim está. Está perfeito. Está perfeito. Se a dona falou que está puxada no sal, eu não sei. Para você gosta, para você está bom. É, porque para mim... Mas claro, com refrigerante tudo desce. Sim. Faltou... Faltou aquela... Aquela cachaçinha, né? Faltou aquela cachaçinha, aquela couvezinha refogada, mas... Felizmente não temos, né? Aliás, temos... Aguinaldo que tem a fonte do quiabo, a fonte da couve, é tudo na casa do Aguinaldo lá. Na quiabo não cai com feijoada, é a couve e cai. Isso. Hoje estaria uma na casa do Aguinaldo, mas o Aguinaldo já tinha outro compromisso. Então adiamos a feijoada que a gente ia fazer com o Leandro e com a Larissa para hoje. Para a próxima semana, está lá na fazendinha do Aguinaldo, a fazendinha brasileira em Panamá. Sim. Então é isso, pessoal. Um abraço aí. Um abraço. Fique com Deus e... Foi. 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 Como que se abre... Muito obrigado, adeus, em espanhol. Fala aí, pessoal. Você já é no meio espanhol, já? Muitas graças. E... Adeus. Adeus. Ó. Adeus. 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 Obrigado.